Joelma vem cá Joelma Parabéns a vocês Olha só que maravilha O coração pernambucano entrega a vocês E depois de um dia agitado que vocês façam um maravilhoso show Tá bom Joelma? Toda energia é possível, essa galera é uma maravilhosa Então vamos lá Galipso Essa guitarra é a que faz o sucesso da nossa música É assim, esse é Galipso É assim, esse é Galipso Galipso É assim, esse é 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 Galipso E essa é a nova galera! Segura! Vamos lá, recebe! Vai comigo! Foi como um forte temporal De repente sobre mim Perigoso e fatal Não te vejo como fugir Foi como um forte temporal De repente sobre mim Perigoso e fatal Não te vejo como fugir No seu jogo eu me joguei Apostei e não ganhei Me arrisquei nessa paixão E sofrer em meu coração Jura se meu amor me fez Fular do meu longe de vez Pois saiu não, eu sei E eu já não sou bem Jura se meu amor me fez Fular do meu longe de vez Pois saiu não, eu sei E eu já não sou bem Jura se meu amor me fez Fular do meu longe de vez E como um forte temporal De repente sobre mim Perigoso e fatal Não te vejo como fugir No seu jogo Eu joguei No seu jogo eu joguei Apostei e não ganhei Me arrisquei nessa paixão E sofrer em meu coração Jura se meu amor me fez Fular do meu longe de vez Jura se meu amor me fez Fular do meu longe de vez Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Meu primeiro beijo você prometeu Todo seu amor seria pro meu Sempre me falou de coisas que eu deixando vivo Mas a chuva foi boa e me deu mal Hoje estou no desespero total Mas Deus, por favor, me libere desse sofrimento Vem comigo, vai lá! Agora! Eu chamo com você A noite não dá pra dormir E eu chamo com você Confira em que eu já serei estranho E eu chamo com você Simbora! A montaninha, a vida vem me ver Agora eu não posso sair E eu chamo com você A noite não dá pra dormir E eu chamo com você Um filme só pra te extrair E eu chamo com você E eu chamo com você A montaninha, a vida vem me ver Agora eu não posso sair E eu chamo com você A noite não dá pra dormir E eu chamo com você Um filme só pra te extrair E eu chamo com você E eu chamo com você A montaninha, a vida vem me ver E eu chamo com você 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 O amor que sinto por você É o maior imagino que existir E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo O que eu sinto por você O meu coração cheio de paixão Cris é teu nome Onde quer viver Sonho com você Porque eu nasci Pra viver com você O meu coração Cris é teu nome Onde quer viver Sonho com você Porque eu nasci Pra vestir com você Direto de Belém do Pará e Pernambuco Para o Brasil Cali de Cali E a sua galera E a sua galera Vamos lá na mão Simora Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tente fora do mundo que eu sento por você O meu coração, que eu nasci, paixão Cris é teu nome, sonho e quero ver Sonho com você Eu nasci, quero viver com você O meu coração, que eu nasci, paixão Cris é teu nome, sonho e quero ver Sonho com você O meu coração, que eu nasci, paixão Eu nasci, quero viver com você Guardação! Demora! Uh! Uuuh! 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 Quando eu cheguei a balança, estremece meu coração, seu sorriso, vindo um parceiro no meio da multidão Quando eu cheguei a balança, estremece meu coração, seu sorriso, vindo um parceiro no meio da multidão Quero sentir mais tempo, mamãe deslouquece, de prazer, com seu novo recoladinho, quero dançar com você Esse é mais um sucesso do nosso CD ao vivo, galera, venho pra todas as marinas do Brasil Nas vestígios ao olhar, seu lindo rosto senhorita, é impossível não desejar, beijar tua boca a vida Fico com certeza ao sonhar, com seu carinho e sua atenção, eu me apaixonei Você tem que acreditar, ouçar o toque do meu coração, vem Senhorita, senhorita, meu bebê e minha menina Senhorita, senhorita, minha boca a ser tudo em minha vida Senhorita, senhorita, tua beleza é me vinda Senhorita, senhorita, minha boca a ser tudo em minha vida Banda a camisa, acima o surdo Diretamente de Belém, eu vou dar um abraço no Brasil E aves dizem ao olhar Seu lindo, se engolida É impossível não desistar Eixar com uma boca bonita E o feliz e ao sonhar Com seu carinho e sua atenção É que me apaixonei, você tem que acreditar O salto do meu coração Sem cuidar, sem cuidar Tua beleza é infinita Senhorita, senhorita Você nasce tudo em minha vida Senhorita, senhorita Tua beleza é infinita Senhorita, senhorita Você nasce tudo em minha vida Garam e seu, ao vivo Senhorita, senhorita Tua beleza é infinita Senhorita, senhorita Você nasce tudo em minha vida Senhorita, senhorita Tua beleza é infinita Senhorita, senhorita Você nasce tudo em minha vida Vamos lá, cá, vem, pico Viva, pico Cadê um grito da galera? Lembrando pra vocês que logo mais estaremos em Gaibu, dá certo? Galera, sai daqui, vai lá pra Gaibu Acompanhando o ônibus da banda do excesso pra gente chegar juntinho E curtir mais um show certo do banda Calibso Acompanhando o ônibus da banda do excesso pra gente chegar juntinho Porque despede-me sem ter você Não vou suportar de você partir Te juro, pois não saberei viver Não vá embora, não me veja estar aqui Porque despede-me sem ter você Não vou suportar de você partir Te juro, pois não saberei viver Te juro, pois não saberei viver Te juro, pois não saberei viver Mas não barco amor, te peço Eu te imploro, não me deixo em sua Entendo numa solidão Não vou suportar de você partir Fica comigo Mas recebe-se comigo Não vou suportar de você partir Mas não barco amor, te peço Mas não barco amor, te peço Eu te imploro, não me deixo em sua Entendo numa solidão Fica comigo Fica comigo Ouço o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Meus pães esmadas 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 Quero ouvir vocês Fica comigo Ouço o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Meus pães esmadas 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 Desfaz as malas, é pra soporte E diz que não vai lá fazer esse nome, meu irmão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Machuca o meu coração Ele está cansando demais Eu sofrei de ilusão Só quero amor Os teus canços me envolvendo Eu não vou ser derretido Eu tento fazer Eu quero muito se acordar Nestas braços Queimaram o fogo da sua paixão Os apaixonados pela madrugada E despedindo a missão de nascer em vão Porque eles querem viajar para o céu E pra ficar bonita essa galera canta sim C к 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 Oh, cadê meu amor? Chamar, se apagar, me diga adeus Não vou ser Sem palma Sempre chamei, com toda a minha emoção Anuliei, projeto de outra dimensão Hoje eu me sinto, abrindo o que eu sinto Não é ilusão Sempre chamei, com toda a minha emoção Anuliei, projeto de outra dimensão Hoje eu me sinto, abrindo o que eu sinto Não é ilusão Eu vou der Eu vou der Chorar Faz eu quiser Me chocar Na tanta Trima Sou o do tem que encher Amor Com mim Pode seduzar Combo-al Me for ser Me for Trabalhar, eu vivo somente Sei que ele é meu anjo do prazer Liber a mão do meu ser, sobre terra nação É que eu desenvolvi meu paraíso Vou ouvir esse risco dentro do seu coração Sei que ele é meu anjo do prazer Liber a mão do meu ser, sobre terra nação É que eu desenvolvi meu paraíso Vou ouvir esse risco dentro do seu coração Vem querer, vem querer Deu um jeito prazer Vem querer, vem querer Deu um jeito prazer Sem ter você, não tem calor Vou me voar, sofrer, por juntar-me sem teu amor O teu sabor me dá prazer É a luz do sol que encontrei Me estrela dourada Preciso de ser Quem sabe, canta! Meu coração me sofreu do demais Só pra mim, mas não me dá prazer Que eu preciso de sobreviver Meu amor Penta pro meu coração Penta pro meu coração Só pra mim, mas não me dá prazer E aí A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 beira mar, de noite de lua Como é bom pescar, a beira mar, de noite de lua Pois é, pois é, eu não sou de carapé Quem montou na cota grande, não se cansa em buracé Pois é, pois é, eu não sou de carapé Quem montou na cota grande, não se cansa em buracé Cadê o Jotavisca aqui, ó? Sou de um deserto de um para o Jotavisca Minha areia que te me deu tempo de escrita Sou de uma miragem que está perto da sua lista Sou de um deserto de um para o Jotavisca Sou de um deserto de um para o Jotavisca Minha areia que te me deu tempo de escrita Sou de uma miragem que está perto da sua lista Sou de um deserto de um para o Jotavisca Na vida das cunhas, só quero dançar pra você Pra dançar no ventre e pra dar pra você Mais um Mesmo a pirâmide quero te dar Todo meu carinho só pra te provar Eu sou de um deserto de um para o Jotavisca Quero teلم, meu carinho só pra te ver Meu carinho só pra te ver Eu te amo, meu carinho só pra te ver Eu te amo, meu carinho só pra te ver Na pinda dos sonhos só quero dançar pra você A dança do ventre pra dar mais prazer Tenho uma pirâmide e quero te dar Todo meu carinho só pra te chamar Eu sou toda risca e quero te amar Eu te animo, eu te amo Eu te quero com todo o calor Não quer levar Te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Você tem todo o calor Caio e eu te amo Vai, último Se vai! Como foi gostoso te encontrar Grego, lindo, lego, lego de amor pra dar No verão que vende, sabe, eu quero te encontrar Grego, lindo, lego, lego de amor pra dar Minha vida, sei lá, eu quero te entregar Me dá sopa aqui, eu vou morar contigo em Nova Ip I like my life, you're closing for me Mais que tempo me dá sopa aqui Eu vou morar contigo em Nova Ip I like you, I like you, you're closing for me Mais que tempo me dá sopa aqui Eu vou morar contigo em Nova Ip Eu vou morar contigo em Nova Ip